Dentro de campo o time não está vivendo um bom momento, cada passo errado, uma bola que você deixa passar, você é cobrado dentro de campo, então acho que isso pesa bastante. Mas a gente vai procurar fazer nosso trabalho, sou profissional, a gente vai aguentar as pressões que a gente está tendo e pode ter certeza que no final todos vamos sorrir. Você então sentiu um pouco a pressão, foi isso? A gente sente, claro, não é qualquer um aqui, com a torcida massa do Ceará, a gente ali dentro de campo só quem joga sabe o que se passa ali dentro, a pressão é muito grande, o time de massa, a cobrança é muito grande, a torcida tem que estar fechada com a gente ali dentro de campo para a gente poder tirar junto o time da situação. Como mudar esse panorama, trazer a torcida para o seu lado? É, trabalhando, se dedicando dentro de campo, acho que a torcida, quando você não está num dia bom, taticamente, mas você se dedicando ao máximo, acho que a torcida joga junto com você, acho que é isso que a torcida passa para a gente, e com o treinador novo agora que chegou, o treinador ali, acho que a gente tem tudo para sair dessa situação. Fica imaginando como deve ser terrível o cara pegar a bola e antes da bola chegar nele, ele já está sendo vaiado, como que é? É, com certeza, a gente fica meio com medo ali de errar o passe, porque tu sabe se errar, a torcida vai começar a vaiar você, num momento como esse é difícil, se a gente tivesse um momento a torcida ainda podia aturar um passe errado, uma marcação ali, uma falha ali atrás, mas nesse momento a gente não admite ninguém falhar, então acho que isso é normal, o futebol acontece, não é a primeira vez, nem a última que isso vai acontecer comigo, não só comigo como outros jogadores também, mas a gente está acostumado para tudo também. O fato de você ter vindo do Fortaleza, você acha que tem a ver? Não, não, não tem nada a ver não, não tem nada a ver, porque se eu estivesse jogando o que eu joguei ano passado e que eu venho jogando também, acho que isso não estaria acontecendo, não só comigo como outros vários jogadores também que estão aí no elenco, isso é normal para a situação que o time está vivendo. Agora a confiança do treinador você tem e não só do que estava, que você estava jogando com o Marcelo Cabo, mas o Luiz que chegou, ele tem outra opção, mas ele coloca você e você já está treinando como titular, como é que você vê isso? Dá uma certa felicidade? Penso até uma tranquilidade? Não, claro, o treinador que sabe do potencial do jogador, às vezes a gente não pode estar num bom momento ali no dia da noite, no dia do jogo, mas ele sabe que a gente tem a contribuir dentro de campo, para a equipe, e isso para a gente é muito importante, a confiança dele, a nossa autoestima fica lá em cima, não sou meu como de todo o grupo, e a gente está fazendo uma ótima semana de trabalho, a gente espera nesses dias que a gente vai ficar aí descansando, trabalhar forte mesmo para a gente voltar com tudo nessa volta aí. Foi legal mesmo ter esses dias todos? Com certeza, acho que eram muitos jogos, muita pressão em cima da gente, a gente precisava um pouco de descansar, trabalhar taticamente, que a gente não vinha trabalhando, a bola parada, que é muito importante a gente trabalhar, taticamente o treinador vê a melhor formação para ele, e esse dia a parada é essencial para ele fazer o trabalho dele. Já mudou alguma coisa com o Luiz, que ele mudou algo no posicionamento de vocês, da equipe, seu particular? Não, mudou muito não, mas a confiança que ele passa para a gente, a autoestima que ele passa para a gente, a confiança ali dentro de campo, fazer o que a gente sabe fazer, que a responsabilidade toda é dele, ele puxa a responsabilidade para si, então tira um pouco da nossa responsabilidade, que é só jogar ali dentro de campo, mas acho que está todo mundo focado em fazer uma boa partida, diante do Criciúma, que é um jogo muito importante para a gente também. A gente fala sempre dos técnicos, como é que está a diretoria com vocês, qual é o papel dela hoje com vocês, como é que vocês estão sentindo a direção do Ceará? A direção do Ceará a gente não tem, eu principalmente não tenho o que falar, são pessoas que sempre cumprem com suas palavras, e a diretoria tem o mínimo o centro de culpa, quem tem toda a culpa é nós, ali dentro de campo que está jogando, porque a diretoria está fazendo tudo o que pode, dando do bom e do melhor para a gente fora de campo, acho que é a gente que tem que resolver ali dentro de campo mesmo. Há uma cobrança deles, o que é que eles estão fazendo nesse momento, que é o momento talvez das últimas oportunidades da equipe escapar? Com certeza ele cobra a gente bastante, mas não adianta a diretoria cobrar a gente, se a gente não se cobrar a gente mesmo, acho que isso o presidente faz a parte dele, vem no dia a dia do clube, cobra a gente, faz reunião, tudo, para ver que a gente pode sair da situação, ele faz o que pode, então acho que só basta a gente ali dentro de campo se dedicar para tirar o time da situação mesmo. Vai ter uma eleição, é dia 15, sei que não tem muito a ver com vocês, não vai mexer no contrato de vocês, não vai mudar questão nenhuma em relação a vocês, salarial, essa coisa toda, mas mudança de presidente já vai ter de qualquer forma, o atual presidente não é candidato, como é que vocês observam tudo isso? Independente de quem seja presidente, eu acho que todos que vêm à frente do Ceará querem o melhor para o Ceará, veio em uma crescente muito grande, o Evandro deixou um legado muito grande aqui no Ceará, ajeitou o Ceará, não é à toa que tem essa estrutura toda, que tem bons jogadores, todos os jogadores que tem hoje no Brasil, se você receber uma proposta do Ceará, não pensa duas vezes, a gente, acho que qualquer presidente que vem agora à frente do Ceará pode ter certeza que vai dar seu melhor, e continuar dando continuidade em um trabalho que o Evandro deixou.